Fala galera, e aí? Sofileo, sofipino. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos ajustes, se não o ajuste mais importante no osciloscópio. Nós vamos falar sobre ajusto, ajuste, ajuste, ajuste de trigger ou triger ou friger, enfim, o nome que você quiser chamar essa bagaça aí, tá tudo certo, o que importa é você entender o que é esse trigger. Se chama disparo em inglês, ou gatilho em inglês. E nós vamos fazer isso em três osciloscópios. Vamos, três, eu fiz assim, quatro. Dá zero pra ele. Então é três, é assim, tá? O osciloscópio da Raven Scope 3, o New Tecnoscópio, tá? E o Rantec, tá? E o Rantec. Então nós vamos fazer, e você vai sair desse vídeo sabendo como ajustar essa bagaça nesses três tipos de osciloscópio. Primeiro eu preciso dizer o porquê que é importante você saber esse ajuste. Por quê? Porque alguns sinais que a gente lê no osciloscópio, alguns sinais que a gente vai fazer a interpretação com osciloscópio, eles são sinais muito rápidos. Rápidos o quê? Alguns em microsegundos, outros em milissegundos. Então, o ajuste de trigger, o que ele faz? Ele estabiliza a imagem na tela pra que a gente consiga fazer a interpretação. Se você não fizer esse ajuste, o que vai acontecer? A imagem vai ficar correndo na tela, ela vai entrar de um lado e sair do outro, ela vai ficar correndo e você não vai conseguir olhar pra ela e identificar se ela tá com falha ou não. Então, por isso que eu digo que, se não o ajuste mais importante, um dos ajustes mais importantes do osciloscópio. Então nós vamos fazer isso nesses três aparelhos e eu vou esmiuçar pra você aqui nesse vídeo como que você faz em cada um dos três modelos, ok? Então, eu tô aqui com a minha tela do osciloscópio Rantec, a gente vai começar pelo Rantec. Então, eu configurei aqui o canal 3, tá? Na verdade, liguei, né? Não configurei ainda. E eu vou utilizar pra esse exemplo o bico injetor, tá? Então, sempre, toda vez que você for utilizar o bico injetor, você tem que utilizar o atenuador. Rantec suporta 35 volts, então o bico, ele vai aí de 60 a 70 volts, precisa utilizar o atenuador. Esse atenuador aqui da Rantec, ele dá uma leitura errada no niltecnoscópio. Então, o niltecnoscópio, ele tem também o atenuador próprio dele. E pro bico injetor, né? Se você observar aqui no Ravenscope 3, ele tem duas entradas com 80 volts. Então, no bico injetor, você não precisa utilizar o atenuador. Mas, se você for pegar um primário de bobina, por exemplo, que vai de 300 a 400 volts, você tem que utilizar o atenuador. Beleza? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Liga a viatura aí pra nós, estagiário, por favor. E eu, então, já coloquei o atenuador. Aê! Isso aqui que é uma nave! Então, aqui, peguei o bico injetor, tá? Então, aqui eu tô pegando só a ponta do bico injetor, por quê? Porque eu não ajustei nada ainda. Tem algum problema eu ajustar depois? Não! Você só não pode esquecer de colocar o atenuador depois, que daí dá merda, ok? Então, coloca o atenuador, você vai estar protegido e depois faz o ajuste, ok? Então, no Hantec aqui, eu tenho que utilizar a opção 20 para 1, ok? E agora eu vou aumentar a tensão aqui pra ver a imagem. Então, olha só, observa uma coisa. Nesse momento aqui, se eu colocar numa escala de tempo menor ainda, em 5 milissegundos aqui, olha o que acontece com a imagem. Ela fica correndo, ela fica correndo, eu não consigo interpretar ela. Ou senão eu vou ter que vir aqui e ficar dando pausa, até eu achar a imagem, ó. Tá? Então, ó, agora aqui pausei. Então, depois da quinta pausada aqui, eu consegui pegar o sinal. Então, por isso que você precisa fazer o ajuste de trigger pra estabilizar a imagem e conseguir fazer a interpretação. Então, aqui, ó, todas essas escalas aqui, ó, é o ajuste de trigger. Aqui, traduzindo, é o disparo, o modo de disparo. Então, a gente usa o modo de disparo por borda, edge. Eu utilizo mais esse, tem outros tipos de disparo, mas se você usar todos eles por disparo, você vai conseguir estabilizar a imagem igual. Aqui, sweep. Sweep, o que que é? É o tipo, tá? Então, eu tenho o disparo automático, normal e simples. Já vou falar sobre eles. E aqui eu tenho o canal. Então, observa que aqui, ó, ele tá verde, tá? Por quê? Porque o meu trigger está selecionado no canal 4, mas eu tô utilizando o canal 3. Então, eu tenho que vir aqui e selecionar o 3. Observa que quando eu selecionar o 3, ele vai mudar a cor aqui, ó, tá? Dessa setinha aqui. Então, olha aqui, ó, ó, já estabilizei, beleza? Então, o que que o trigger ele tem que fazer? Ele tem que encontrar aqui, deixa eu colocar mais pra baixo. Ele tem que encontrar o quê? A horizontal e a vertical. Ele tem que encontrar esses dois pontos na onda, pra que eu consiga interpretar. Então, se eu colocar aqui mais pra cima, ó, no meio da onda, opa, ela já estabilizou. Então, ela encontrou essa aqui, com essa aqui, estabilizou a imagem. Deixa eu usar o meu cursor aqui, ó, só pra eu te mostrar aonde que ele estabilizou. Ele estabilizou aqui, ó, no encontro das duas setas, ok? Se essa seta aqui, ela tivesse lá pro lado, ó, infinito, ó, Então, ela não tá olhando aqui, ó, daqui pra baixo, tá vendo? Então, ela tem que encontrar, de alguma forma, o cruzamento dessas duas setas pra estabilizar o canal. Da mesma forma, se essa aqui em cima tivesse lá do outro lado, ó, também não ia conseguir visualizar. Então, essa aqui, geralmente, você coloca aí no meio, tá? Aqui próximo do meio, pra visualizar a imagem, ok? Então, vamos lá. Vamos esmiuçar agora as funções aqui do trigger pra você entender. Vou colocar aqui agora em um milissegundo, que é o tempo em que a gente utiliza pra interpretar o sinal do bico injetor. Então, beleza. É, aqui. Então, borda, tá? Você sempre vai usar por borda. O que que é uma borda? Então, isso aqui, ó, deixa eu dar uma pausa aqui só pra gente falar. Isso aqui, ó, é uma borda de descida. Ela vai de cima pra baixo. Essa outra aqui, ó, daqui até aqui, é uma borda de subida. Ela tá indo pra cima, de baixo pra cima. Se eu pegar daqui pra cá, é uma borda de descida. Então, só pra você entender o que que é uma borda, tá? A borda, ela pode ser tanto de descida, quanto uma borda de subida, né? No caso daqui até aqui, é uma borda de subida. Que ela tá indo de baixo pra cima. Então, o modo, cara, todos eles eu sempre uso por borda, tá? Agora, tem o disparo, né? O disparo, deixa eu dar um play aqui, ó, pra você ver a imagem rolando. Ele vai ter aqui, ó, automático, normal e single. Que o single é único, tá? Então, o que que faz o automático? O automático é o seguinte. Toda vez que eu, por ventura, perder o sinal, ou seja, deixar de receber o sinal, ele vai sumir a imagem. Então, olha só, o que que eu vou fazer? Eu vou desligar aqui, ó, do bico injetor agora, ó. Ó, desliguei, perdi a imagem. Coloquei de volta, recebi a imagem. Então, se eu perder a imagem, a imagem no alto vai sumir. O que que é o disparo normal? O disparo normal é um congelamento. Então, quando eu perder essa imagem, ele vai congelar a imagem e vai esperar um novo evento acontecer. O que que é um evento, Abel? Um evento é isso aqui. Isso aqui é um evento, tá? É, por mais que seja pra cima ou pra baixo, é um evento. Então, se eu desligar aqui, ó, você vai ver, ó, vou desligar, ó, o que que vai acontecer? Congelou a imagem. Liguei pra receber um novo evento, ó, ela começa a funcionar de novo. Desliguei, congelou a imagem. Liguei de volta, liguei de volta, ó. Então, ela tá ali recebendo a imagem. Então, o disparo normal, o que que ele faz? Ele congela e espera um novo evento acontecer. Espera vir a onda de novo, ok? Então, o normal, sempre que a gente começa, a gente começa pelo automático. E por que começa no automático? Pra eu estabilizar o Triger, encontrar as duas setas. Depois, eu posso colocar no normal, não tem problema nenhum. E pra finalizar, o que que é o single? Único. É um único disparo. Então, o que que é um único disparo? Ele pega o disparo e congela. E ele não descongela. Ele só descongela se eu vir aqui, ó, e dar um play, ó. Então, se eu dou um play aqui, ó, ele dá rum aqui, de rodando, e trava de novo. Rum e trava de novo, ó. Rum e trava de novo. Tá? Então, ele pega um único disparo. Ele pega um único disparo e pausa a imagem. Se vir outros eventos depois, ele não vai pegar. Ele pega um único disparo. Então, por isso que o nome dele é Único. Esse aqui, a gente usa mais quando for achar um possível fio com curto circuito. O que a gente mais usa no nosso dia a dia é o automático e o normal, ok? Então, eu coloquei aqui normal, ó. Mas, observa que ele tá em stop. Ele tá pausado. Então, eu tenho que vir aqui e dar um play, ó. Então, já ficou rolando a minha imagem aqui de novo. Beleza? Então, o canal, agora você já sabe, eu só consigo utilizar um canal pro Triger. Então, se, digamos, eu viesse aqui, ó. Selecionasse outro, ó. Ele não ia... Ele congelou a minha imagem, ó. Só que eu ia perder. Então, se eu tenho selecionado um outro canal, ó. Ele não vai estabilizar a minha imagem, ó. Tá vendo? Então, eu tenho que utilizar o canal certo pra estabilizar a imagem. Então, se eu pegar quatro sinais, por exemplo, eu tenho que escolher um canal pra fazer o ajuste de Triger, ok? E, por último, Triger, Slope. O que é Slope? Direção, sentido, tá? Então, eu tenho dois tipos de sentido no Triger. Eu tenho o sentido positivo e o sentido negativo. Positivo e negativo. O que é o positivo? O positivo a gente também pode chamar de subida. Então, deixa eu colocar aqui, ó, em microsegundos, 500 microsegundos, sem entender melhor. Então, sentido positivo. O que é o sentido positivo ou subida? É quando a onda está subindo. Então, ele vai pegar a onda de baixo pra cima. Nesse exato momento, ele tá selecionando... O Triger tá pegando aqui, ó. Tá? Então, aqui na borda de subida. E o negativo? O que é o negativo? É a borda de descida. Então, ele vai pegar agora a borda de descida. De cima para baixo, ok? Então, isso aqui, independente qual que você usar, tá? É positivo ou negativo, vai depender da onda. Então, é positivo, subida. Negativo, descida. Ok? Então, é isso. Já esmiuçamos aqui o Triger com o Raven. E agora é a hora de a gente preparar um novo aparelho. Então, vamos lá. New Tecnoscópio. Tenho aqui a cabeira, né? Então, eu vou ligar aqui o atenuador. Liguei o atenuador. Liguei aqui o BNC. E aqui eu tenho duas pontas, né? Como todas, o osciloscópio. Uma ponta vai no negativo da bateria, que é essa preta. O preto já é intuitivo, né? É negativo sempre. Preto, marrom. Aqui, vou ligar no bico Injection. Vamos ver. Tá tudo travado. Por que que tá travado? Porque aqui ele já tá me dizendo, ó. Stop. Então, vamos lá. Vamos dar um play aqui. Vamos ver o que que vai aparecer. Então, aqui eu vou usar só o canal. Qual é o canal? O laranja. Então, vou desligar o azul aqui, tá? Beleza. Então, aqui eu utilizo, tá? 10 para 1. É a tensão aqui correta. Observa que o NIL, ele não tem o 20 para 1, né? Então, você utiliza no NIL Tecnoscópio com o atenuador o 10 para 1. Observa que quando eu coloco X1, ó. Ou 10 para 1, não muda a onda. Tá vendo? Então, vamos colocar aqui em 20 volts, pra gente enxergar a onda. E observa aqui, ó. O Trigger não tá pegando aqui, ó. Então, se eu colocasse aqui, não tá pegando também. Por quê? Porque aqui embaixo, eu tenho que ligar ele, tá? Então, aqui, ó. Opa. Ele só liga em... Vamos colocar em... Na escala de 5 milissegundos, ó. Então, numa escala mais lenta, por exemplo, ó. De 500 milissegundos. Deixa eu ver. 500, ó. Até 100 milissegundos de tempo, ele não liga o Trigger, tá vendo? Ele só liga abaixo de 100. Ó, 200 não liga. Então, abaixo de 100, ele liga. Então, vamos colocar aqui em 25, 10. Ó, tá vendo? Conforme eu baixo o meu tempo, maior vai ficando a imagem. Ó, aqui ela já tá passando tão rápido que eu nem enxergo. Ó, aqui ainda tô enxergando. Ó, não tá passando muito rápido que não tá nem enxergando ela, ó. Volte e meia, ela dá uma piscada aqui na tela. Então, por isso que é importante a gente utilizar o ajuste de Trigger. Então, eu vou ligar aqui ele agora. Vamos começar pelo automático, ó. Quando eu ligo, se eu deixo desligado, ele não aparece aqui, ó. O Trigger aqui em cima, né? Então, vou ligar ele aqui, ó. Ele já aparece, tá? Então, aqui como que eu faço pra mover? Se eu pego ele aqui e movo, ó, ele não vem. Então, eu movo ele aqui, ó, tá? É aqui na tela que você movimenta esse aqui. Esse em cima. E esse aqui embaixo, pelo próprio botão. Então, se por acaso eu deixasse ele ajustado aqui, ó, o que que acontece? Ele não tá enxergando a onda. Ele precisa enxergar a onda. Ele precisa cruzar na onda. Então, sempre você vai colocar aqui no meio, ok? O canal também, né? Como tá só o ligado 1, então ele me aparece só 1. Se tivesse, por acaso, ligado o canal B. Se ele tivesse ligado o canal B. Deixa eu ajustar aqui, só um minuto. Aqui. Que foi pra 20. Aí, peguei de volta. Então, tem que cuidar, tá? Que às vezes você passa o mouse aqui em cima e ele já vai mudando as escalas, tá? Então, ó, quando eu ligo o B, ele aparece o B também, tá? Então, deixa eu desligar o B, porque eu tô usando só o canal A. E aqui, então, habilitou o canal A, né? O disparo por borda. Então, é o que a gente usa, assim, no dia a dia, sempre por borda. E aqui, ele me diz o sentido, ó. Então, enquanto no Hantek ele diz positivo e negativo, aqui ele me dá como subida e descida. Deixa eu diminuir um pouco aqui mais o tempo. Deixa eu trazer esse trigger pra cá, pra aparecer a imagem inteira, ó. Então, aqui ele tá pegando na subida, ó, positivo, de baixo pra cima. Então, ele está estabilizando por aqui. Se eu selecionasse a descida, ó, ele ia pegar por aqui, ó, tá vendo? Então, deixa eu colocar mais pro lado de volta. Então, ele tá ajustando aqui, ó, nesse exato ponto. Colocar mais pro lado um pouco, ó. Vai conseguir ver bem certinho onde ele tá parando, ó. Tá parando aqui, ó. Tá, então, aqui, deixa eu desajustar, deixa eu colocar aqui. Se eu apertasse o Auto Set. Então, ele vai autoprocurar o ajuste. Vamos ver o que ele faz aqui. Ó, então, ele achou, né? Se eu diminuir aqui, vamos ver o que ele dá. Ó, então, ele dá um Auto Set aí. Eu não curto muito, tá, gente? Eu não curto essas configurações pré-determinadas. Não curto mesmo. Esse Auto Set eu acho que é mais pra ajustar a tensão e o tempo, tá? Porque ele desligou o trigger aqui. Beleza? Então, aí já consegui. Então, eu não gosto muito dos Auto Sets, a autorregulagem. Por quê? Porque daí você perde essa essência, tá? De você ajustar. E quando você vai no Auto Set, e um dia que você precisar utilizar um osciloscópio de uma marca diferente, que não tem a autorregulagem, a referência, você se embabaca. Então, por isso, eu recomendo que o tempo, a tensão e o trigger, você ajuste manualmente. Uma vez que você aprender esses três passos do osciloscópio, você vai conseguir manusear qualquer outro osciloscópio. Beleza? Então, aqui o disparo normal, né, ó, ele congela a mesma coisa. Se eu desligar lá, ó, desliguei, ele congelou a imagem, coloquei de volta, ele fica rolando a imagem, tá? E o único também, é um único disparo, ó, single, eu vou disparar aqui, ó, ele dispara e já dá o stop, tá? Dispara e dá o stop. Se eu colocar o play, dispara e dá stop. Dispara e dá stop. Então, eu gosto mesmo de usar mais o normal. Sempre você vai fazer o quê? Você vai... Normal aqui, normalizou mesmo. Ah, tá, stop. Então, play aqui. Então, você lembra, sempre você vai ajustar o trigger, começando pelo automático. Vai ver onde tá a onda, vai cruzar as duas setas e depois você coloca no normal. Beleza? Então, visto mais uma vez, desliga a viatura lá pra nós. Visto mais uma vez como fazer o trigger, agora no New Tecnoscópio. Chegou a hora do Raven. Então, vamos agora pro Raven, ok? E aí, então, agora a gente vai falar sobre o Raven Scope 3. Mas daí tu vai falar, pô, Abel, peraí. Há pouco atrás, aqui no vídeo, teu cabelo tava mais grande, a barba maior. O que que deu? É porque a gente perdeu, querido. A gente perdeu essa parte do trigger. Eu queria passar alguns detalhes bem importantes pra você nessa parte do Raven, porque ele tem dois tipos de trigger. Então, a gente perdeu essa parte da edição e teve que gravar de novo. Essa é a terceira vez, né, Fabianinho? Que nós... Essa é a terceira vez que nós estamos tentando gravar e agora vai ficar bom, ok? Então, o Raven, né? Ele tem dois tipos de alimentação, tá? Eu posso alimentar ele tanto aqui pelo conector OBD lá ou como ele tem um cabo externo que eu posso ligar na bateria. Então, se eu observar aqui na tela, ó, observa que aqui no canto, ó, tá um xizinho no Bluetooth. Então, esse osciloscópio, ele é ligado via Bluetooth, né? E eu tenho que alimentar ele de alguma forma e também tem que ter a comunicação do PC com a interface. Então, eu vou ligar agora aqui, ó, no positivo da bateria e observa aqui no canto superior, ó, que ele vai ficar azulzinho. A partir do momento que fica azul é porque eu já tenho a comunicação lá e posso começar o meu teste, ó. Então, começou agora, tá? Já tá comunicando. Se ficar o xizinho, tu tem que ver, ligar o teu Bluetooth, ver o porquê que não tá comunicando. Então, a partir de agora, eu já consigo testar aqui, ó, tanto no osciloscópio quanto no scanner, beleza? Aqui eu vou pegar o bico injetor, mesmo sinal. A gente tá com o carro diferente, mas eu vou pegar o bico injetor, mesmo sinal que a gente pegou anteriormente. E no Raven aqui, ele tem já duas setas indicando pro canal 1 e pro canal 3, que ele suporta até 80 volts. Então, o bico injetor aí, ele tem uma tensão de 50 até 70 volts nessa faixa aí. Então, nesse aparelho, eu não preciso utilizar o atenuador, ok? Então, agora é isso. Deixa eu abrir aqui já o osciloscópio. Foi pro teste de compressão, deixa sair. Então, eu vou entrar aqui no canal 3, osciloscópio 3 canais, né? Então, observa que aqui não tá aparecendo linha nenhuma, e aqui embaixo ele já tá me dando a informação, ó, canal 1, 2 e 3, todos eles estão off. Então, eu vou ligar aqui o canal 1, quando for pra ligar, coloca aqui na escala, já seleciona 20 volts por divisão, que é o correto pra esse teste, já ligou aqui ele, e de tempo a gente vai começar em 10 milissegundos, tá? Aqui, ó, selecionei 10 milissegundos, pra gente começar o teste, ver onde tá o sinal, fazer o ajuste, e depois diminuir pro tempo de análise, que é 1 milissegundo, é um tempo, né, 10 vezes menor, ok? Então, é isso. Liga o carro lá pra nós, e agora eu vou... Esse carro aqui tem os bicos diferentes, tem aquele bico de 4 fios, né, só que o sinal dele é igual, em um dos fios ele vai ter o sinal de injeção, também através do sinal eu consigo ver o tempo de injeção, eu vou me espetando nos fios aqui, até eu achar o sinal. Aqui, ó, aqui tá o meu sinal do bico injetor, tá? Então, se por acaso o meu trigger, ó, tá vendo que tá correndo a imagem, né, tá indo pra um lado, pro outro, aqui é onde, então, eu faço toda a seleção de trigger, tá? Clico aqui. Então, se por acaso ele tivesse aqui, ó, pra baixo, ó, o que que ia acontecer? A minha imagem ia ficar correndo, ó, apareceu, sumiu, aqui um pouco ela aparece de novo. Então, sempre esse trigger aqui, ó, eu tenho que colocar ele no meio da onda. Então, coloquei ele aqui, ó, exatamente no meio da onda. Se eu tivesse um tempo menor, o tempo de análise mesmo, né, um milissegundo, ó, e o trigger ficasse lá pra baixo, ó, daí não tem como eu fazer a interpretação. Por isso que esse é o que eu falo, né, um dos três T's, tempo, tensão e trigger, que a partir do momento que você souber dominar qualquer osciloscópio, você vai conseguir manusear. Então, eu vou ajustar ele aqui, ó, beleza? Então, aqui, de trigger. Então, eu cliquei aqui na função trigger, né? Eu tenho aqui essa mãozinha, é nível trigger, positivo, eu acho que eu não sei qual que é essa abreviação. Então, nesse quadradinho aqui, ó, com essa mãozinha escrito positivo trigger, eu acho que deveria ser isso. Se eu colocar pra baixo, ele muda? Não. Fica igual. Então, aqui, ó, é onde eu faço a movimentação desse meu trigger aqui, ó, na lateral, ok? E essa outra mãozinha é onde eu movimento esse trigger aqui de cima, ó. Observa que se não tiver selecionado aqui, ó, essa seta eu não consigo mover, ó. Por mais que eu tente clicar nela e mover, ela não move, tá vendo? Então, aqui, eu preciso tá com ele verdinho pra eu conseguir movimentar um pro outro. Se os dois não tiverem habilitados, por exemplo, eu não vou conseguir mover nenhuma das duas, ó, tá? Desapareceu aqui na lateral, ó, clica aqui em trigger de novo. Então, só aqui pra eu deixar bem alinhadinho aqui, ó, no meio, aí fica legal pra gente fazer a interpretação, ok? Então, ele tem também essa indicação aqui, ó, de linhas. Então, ele me aponta as duas linhas do trigger, já pra gente conseguir ver exatamente aonde que ele tá estabilizando a imagem, né? Tá estabilizando a imagem por aqui. Nesse zerar aqui, tô clicando, não tá nada. Aqui, o nível de 50%, o que que ele faz? Ele pega exatamente o meio da onda, tá? Então, se eu... vamos tentar trazer ele aqui, ó, aqui pra baixo. Vou clicar no 50%, vamos ver o que que ele vai fazer. Ó, ele já pega e puxa automático a seta na lateral pra 50% da onda, beleza? O canal, né? O canal é muito importante eu selecionar o canal. Então, se por acaso eu tiver ligado os outros canais aqui... Se eu tivesse ligado os outros canais, eu vou conseguir aqui no trigger, ó. Aqui no trigger, ó. E quando eu inverto o canal, observa que a seta aqui, ó, mudou de cor, ó. Então, aqui ela fica amarela, aqui ela fica azul, dizendo que o ajuste de trigger tem que ser feito pelo canal 2. Então, como não tem nada o canal 2 e o meu bico injetor tá no 1, eu tenho que selecionar também o canal correto pra conseguir fazer a leitura. Deixa eu puxar esse sinal aqui pra baixo, pra não ficar incomodando. Então, a origem é aonde você quer estabilizar o trigger, né? Então, você tem aqui três canais. Se eu quisesse, por exemplo, triggar pelo canal 3, eu venho aqui e seleciono 3, canal 3, na origem. Então, a grande parte da galera às vezes me pergunta, tá, Bel, eu só posso selecionar o trigger por um canal? Sim. Você tem que escolher um dos três canais pra tu conseguir estabilizar a imagem. Às vezes você pode ir mudando até conseguir uma melhor estabilização e ir mudando os canais. Então, aqui ele tem por borda e por pulso, também é o tipo, né, do disparo. Eu uso pra tudo, tá, por borda. O que é uma borda? Isso aqui é a borda de subida, isso aqui é uma borda de descida, a gente já falou sobre isso. Então, aqui, ó, é só pra gente ver, ele pegando a borda de descida, né? Então, ele tá pegando aqui, deixa eu colocar a linha, ó, que é melhor pra visualizar. Então, ele tá pegando exatamente aqui nesse ponto, ó. Se eu colocar aqui de subida, ó, ele já vai pegar da onda indo de baixo pra cima, subida e descida, ó. Então, descida, subida, sem muito mistério. E o que tem de diferente aqui, é que ele tem esse ajuste por alvo. Em vez de eu precisar selecionar as duas setas, a lateral e aqui em cima, eu pego, clico aqui por alvo e determino um lugar pra estabilizar a imagem. Então, eu vou querer que ele estabilize aqui, ó. Tá vendo onde tá a minha setinha? Vou clicar aqui, ó. Cliquei. Então, ele traz pra cá. Se eu quero colocar por alvo, de novo, eu tenho que clicar até ficar verde. Agora, eu quero que ele pare aqui, ó. Ele vai parar aqui. Então, o legal desse alvo é que ele já automaticamente faz o encontro, né, das duas setas aqui pra você conseguir fazer o ajuste de trigger. Eu gosto bastante disso aqui, do alvo. Outro exemplo é o PDL, né? PDL também, ele tem a tela de touch, então você clica nele e ele já traz pro alvo onde é pra ficar o trigger. Você não precisa ficar ajustando pra cima, pra baixo, pra um lado e pro outro. Então, essa aqui é a função que é utilizada, essa alvo é utilizada pra ajuste no PDL também, ok? Bom, então é isso. Esses são todos os ajustes aqui do trigger. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like aqui embaixo. Coloca também nos comentários aqui, ó. Bem, eu gostaria de aprender sobre tal coisa. Todos esses vídeos que eu tô fazendo nos últimos dias estão sendo sugestões de vocês. Então, deixa pra mim aqui um comentário com a sugestão de vídeo que você gostaria que a gente trouxesse aqui pro canal. Então, é isso o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Não esquece, ó. Deixa o joinha pra nós aí. Tamo junto e até a próxima aula. Um abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.